Boa noite! Deus te abençoe! Muito prazer! Obrigado ao pai e à mãe! Tem alguma pergunta? Estou muito feliz por estarmos juntos! Nós somos a família celestial! Nós acreditamos em Deus Pai e em Deus Mãe! O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus! O termo Elohim significa deuses em hebraico! Deus ajuda-nos! Oremos sempre! Deus está conosco! Vamos verificar através da Bíblia! A Bíblia testifica sobre a mãe celestial! Vamos nos encontrar no sábado! O dia de repouso é o sétimo dia, o sábado! O dia de sábado é o sinal entre Deus e o seu povo! A Páscoa celebra-se no crepúsculo da tarde do dia 14 do primeiro mês do calendário sagrado! A Páscoa é a festa suene que contém o que contém o sacrifício e o amor de Deus! A nossa terra natal é o reino dos céus! O reino dos céus é um belo lugar que não dá para descrever com a nossa imaginação!